A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O índice nacional de preço ao consumidor amplo do mês de setembro ficou em 0,16%, fechando o ano com o índice acumulado de 1,78%, bem abaixo do registrado no mesmo período de 2016 que foi de 5,51%. O destaque foi para o aumento dos combustíveis, transporte no preço do gás, que sofreram uma grande alta no preço final. O IPCA é calculado pelo IBGE e abre de famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, em 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços no período de 30 de agosto a 27 de setembro. Música Música Música